Viram só porque é que eu não gosto de jogar a noite no The Sims? Ainda mais em uma casa com as luzes automáticas ligadas. A gente não enxerga praticamente nada, galera. Seguinte, fiz tudo aquilo que nós combinamos e muito obrigada por me lembrarem. Coloquei os robôs aspiradores nos dois andares. Enchi de troninhos pela casa. E também procurei as certidões de nascimento no inventário da família. Não achei não, gente. Infelizmente. Então eu coloquei nessa parede aqui as certidões que nós temos. E numa dessas vamos ir enchendo, sabe? Na medida em que os bebês forem nascendo. As nossas gêmulas vampiras estão aqui curtindo o soninho da noite. Enquanto os menininhos estão vindo para praticar a habilidade de troninho. Que é o que lhes falta. E eu vou trazer o Tomás para assistir o irmão. Porque vocês me falaram que é uma forma que ele também tem de desenvolver essa habilidade. E ele, ao contrário dos irmãos, não pode ir sozinho ao troninho. Porque ele precisa de habilidade nível 2. Então eu acho que só de assistir ao Tadeu, ele já vai conseguir conquistá-la. Assim eu espero. Daí eu fui botando cada um, né? Para fazer as suas necessidades antes de dormir. Porque como eu sempre digo ao Úrsula, é importante nós irmos ao banheiro. Fazermos a nossa higiene, o nosso ritual da noite, né? Para não ter que ficar acordando aí no meio da noite para ir ao banheiro. Que é algo bem chato. Ai, gente, a Poli está vindo aqui limpar toda a farra dos cachorros. Tomando banho e se divertindo na água. E eu vi que vocês já têm os seus doguinhos favoritos. Eu também tenho, tá? Eu ainda não vou contar qual é o meu. Porque eu tive uma ideia. Eu vou ir jogando com cada um dos familiares da Poli. Mudando o visual de estilo deles. E trazendo eles para adotar um cachorro ou dois cachorros. Assim a gente também traz um dinamismo à série. E dificulta um pouco mais a vida de Poliana. Tendo que cuidar de tantos bichos, né? Eu recebi aqui a notificação de A Úrsula e a Úma estão com muita fome. Onde é que estão os meus filhos mais velhos? Samuel está fazendo a lição de casa. E Silvio também ficou preso na floresta mágica. Coitado! Gente, eu queria saber como é que eles vêm parar aqui. É sério! Alguém me explica uma coisa dessas? Que é ver que perdeu o livro de lição de casa? Benzadeus que não. Que eu tinha mandado ele estudar. E vai que ele deixasse lá fora, né? A gente ia se ferrar o caramba. Ela veio aqui pintar. Mas você tem que cuidar das suas filhas. Teve gente dizendo assim. Ai, mas por que que tu não chama uma babá? Porque a intenção é ser difícil mesmo. Agora, estranho ter a notificação de que as duas estão morrendo de fome. Sendo que estão inclusive dormindo. Mas tudo bem. Ai, ela quer muito brincar de casinha de boneca, gente. Ela gosta. Pera, e se a gente depois fizesse um vídeo? Tanto com os doguinhos, quanto com as bebês para fazer, tipo assim, uma rotina de cuidados com o recém-nascido. Acho que ia ser interessante, né? Vamos ver se as crianças adquiriram as habilidades que nós precisávamos. Ai, foi tão pouquinho assim? É sério? Poxa vida. Tá, tudo bem. Deixa eu vir aqui, ó. Falar com o meu filhote. Vou colocar aqui, conversar sobre princesas. E botar aqui os irmãos para fazerem piadas. E contarem a história pateta, que é bem a nossa cara. E a nossa estufa funcionou, gente. Ai, olhem só, se a gente passa o mouse em cima, mostra que as plantas estão abrigadas. Vocês até falaram que pode ser que a pitaieira não esteja crescendo por falta de espaço. Mas não faz muito sentido, gente. Porque senão não permitiria que nós plantássemos aqui na jardineira. Enfim, eu acho que a gente vai ter que esperar para ver mesmo, né? Onde está aqui a pole? E está aqui dando mamá ainda para a primeira bebê, que no caso é a Úrsula. É, gente. Ela é uma comilona. Realmente. Eu vou fazer o seguinte. Já está ficando tarde. Eu vou colocar esse povo todo aqui para dormir. Deixa eu ver aqui como é que está a casa. Depois eu vou ter que colocar aqui o pessoal para recolher as roupas, lavar as roupas e tudo mais. E daí, eu vou dar um pulo lá na casa da Celeste do Magacho. Mudar o visual de estilo deles para mostrar para vocês. E fazer a vovó tricotar roupinhas para as netinhas vir aqui conhecê-las. E já levar os seus primeiros doguinhos. O que vocês acham? Então, aguardem aí que eu já volto com vocês. Mas, não sem antes vocês já deixarem muito like nesse vídeo para quem curte o Desafio dos 100 Bebês. Se inscrever no canal e me seguir no Instagram. E ficar por dentro de todas as novidades. Hoje tivemos um episódio incrível dos Odiados. Divertidíssimo. E também, se Deus quiser, uma live. Porque esse vídeo está sendo gravado antes do vídeo extra. Mas, enfim. Fiquem de olho no canal. Prontinho. Mais visuais mudados. Para vocês não demorou nadinha, né? Mas o importante é que eu achei que Celeste está chique do último. Apesar de Celeste também ter uma pegada latino-americana, baby. Ela é um pouco diferente de Poliana. Eu posso estar enganada. Mas a lembrança que eu tenho de Celeste é com uma predominância de cores roxa. Vocês aí que estão começando a ver a série desde o início me digam. Em A Seleção, que é a série dos livros da Kera Kess, eu lembro de ela ser exagerada, de usar muito decote, coisas coloridas, uma maquiagem carregada. E mesmo ela tendo ficado idosa, ela não perdeu o seu cargo de matriarca-mor, muito menos de sex appeal. Para quem não se lembra, Celeste está com uma aspiração de chefe mestre. Ela também é amante da arte. Acho que é algo que a Poli herdou dela, né? Romântica, até o último fio de cabelo branco. E é criativa. Daí, gente, eu não quis deixá-la assim com os cabelos curtos, porque eu acho que ela é uma senhora elegante, classuda, né? Então, eu resolvi prender num coque, e vocês podem ver que eu mantive o batom vermelho, só deixei ele mais mate, eu gosto bastante. E coloquei um brilho rosa nos lábios, que deu uma super realçada no olhar. E coloquei cílios de conteúdo personalizado assim, com uma sobrancelha que deixou de ser uma taturana. Daí, eu tentei achar roupas coloridas, meio senhoris e latino-americanas. E eu fiz este traje casual aqui pra ela. O que vocês acharam? Olha que Celeste continua com um super corpanzil mesmo, depois de ter tido o quê? Vinte lavai pedrada bebês? Alguma coisa assim do tipo. No look formal, fiz ela elegante. Aquelas senhoras podres de rica. Falando nisso, Celeste tem dinheiro? Eu não lembro disso, gente. Eu amo esse vestido, né? Vocês sabem, Rebeca já usou. Todas as minhas senhoras classudas usam, mas eu nunca tinha usado no tom de lilás. Eu achei que ficou muito bonito. No look atlético, mantive aqui o cabelinho dela, né? Presa em trança. Coloquei um outro traje de moletom, digamos assim, porque o que eu usava veio com o jogo base. Então, dei uma colocada aí numa blusa com capuz e zíper, uma calça mais confortável e etc. Aqui no pijama, daí sim, coloquei este hobby camisola de seda linda, maravilhosa, no tom lilás. Que isso, sim, é de contato personalizado e deixei, digamos, que o rosto dela, assim, com um aspecto mais de cara lavada, sabe? Tipo, estou indo dormir, não preciso estar tão chiquetosa, cheia de parafernália. Gente, eu achei esse vestido podre de chique em Celeste, com muitos tons de brilho, como aqui na pulseira. Tons de dourado, pedra preciosa, esse blush para dar uma ressaltada aqui na cutis. Se bem que ela é tão bronzeada e tem um tom de pele tão lindo que nem precisava, porque pálida ela não é nem se ela quisesse. E eu achei linda essa mistura de tons de dourado com rosa na sombra dos olhos. No traje de banho, meu maior favorito, gente, que eu acho perfeito. Tanto para quem curte moda retrô, né, mais vintage, como para quem já tem um pouco mais de idade. Deixei um brilhozinho aqui com esse tom dourado e com essa pérola no brinco. O traje de calor, esse vestidinho fofo aqui que veio com vida sustentável, uma sobreposição de vestido abotoado com um suéterzinho por baixo. e brincões, porque, gente, o latino-americano usa brincão. Assim como nesse traje, que eu acho que o que mais chama atenção é o brinco de leque, que a Poliana também usa numa outra roupa. Achei que ela ficou super fofa e aqui tem uma mistura, né, de estilos, porque vocês podem ver que ela está com a calça e com a bota de truques de tricô, que dá esse ar mais senhorio a ela. Mas não sem perder a classe e o estilo. O que vocês acharam, gente? Gostaram do novo visual 2.0 barra 2021 de Celeste Nilsam? Digam pra mim aí nos comentários. E Magash, meu querido Magash, meu primeiro love, meu primeiro amor, eu não fui capaz de mudá-lo tanto assim não, gente. Ai, como eu gostava dele. Foi amor à primeira vista por mim. Quem será que criou o Magash? Será que a pessoa que criou o Magash ainda assiste o canal e está de olho nessa série? Fiquei curiosa agora pra saber, galera. Deixei ele mais grisalho, com os cabelos mais brancos. E como ele sempre foi assim modernoso, com tatuagem, não quis mudar muito esse aspecto dele, sabe? Esse é o look casual que eu só troquei o tênis. O look formal que nem mexi nada. Porque que gato, olha que vovô gato, hein? O look atlético, que daí eu troquei aqui a roupitia. O traje de dormir, que eu não mudei. O look de festa também não mudei. O traje de banho também não. E o look de clima quente e de clima frio, como foram ali autorizados, porque na época não existia. E eu tentei deixar assim o cara um pouco mais decente, né? E aí, gostaram? Deixem uma nota de 1 a 10 nos comentários. E falando em magacho, primeiro amor, pretendentes, vocês ainda têm tempo de enviar os seus pretendentes para a nossa queridíssima hashtag. Tô curiosa, gente. Bora dar uma olhada se a galera tem enviado o seu pretendente pra pole? Hashtag desafio sem bebê me. Que legal! Deixa eu também incluir conteúdos personalizados, porque vai que, né? Existam alguns sims nessa categoria. Isso se o The Sims me ajudar, porque a conexão com a galeria tá péssima. Só porque eu amo ruivas. Gente, é um mais lindo que o outro. Amei, 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 amei. Ai, mas vocês sabem que eu tenho um fraco pro ruivo. Charles. Ele é um príncipe. De Windenburg. Ele é muito lindo. Olhem só, galera. Ai, amei. Como sim zoado. Imaginem só. A descendência. Vocês podem continuar mandando tanto os sim zoados, quanto os sims bonitos pra essa hashtag, beleza? Porque daí, muito em breve, vou revelar a vocês quem será o próximo escolhido. Chegamos aqui na residência do Celeste. Talvez muitos não se lembrem como era a casa. Nem sei se eu cheguei a fazer tour, mas é uma casa que eu baixei na galeria. Eu achei ela muito bonita, acho legal aqui, ó, que tem uma árvore de Natal, nem gosto, né? Com um monte de presentes. Bem estilo casa de vó, sabe? Então, aqui em cima, inclusive, temos um quarto de crianças, como se fosse aí pra receber os milhares de netos que ela vai ter. E que ela já tem. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou comprar, como que chama? Cestos de tricô? Eu não sei exatamente se isso tem um nome, mas eu acredito que sim. Vou dar o nível máximo de habilidade pra ela, porque nós já não estamos mais jogando com ela, então não vou me preocupar em chitar habilidades com Celeste, pra ela poder tricotar o macacão de recém-nascido mais fofo de todos. Aliás, é ali negacho, né? Porque seria bom ele também poder nos ajudar, pouparia um pouco, assim, do nosso tempo. Então, deixa eu vir aqui, arrastar. Ainda consegui colocar trocado, gente, falar sério. Olha a quantidade de itens que eles têm no inventário de plantas perfeitas. Eu acho que ele tá indo lá bater papo com ela, os dois se amam demais, gente. Deixa eu colocar ela aqui, ó, fricotar gorros. Ai, que fofura! Ela pode tricotar pros trigêmeos! Vamos colocar aqui pra tricotar gorro verde. E vou colocar... Não, ele tá indo dormir mesmo, ele tá com sono, ele já é velhinho, gente. Ele tá cansado. Vou botar aqui pra tricotar um gorro de tigre laranja. Gente, pobres coitados desses avós! Eu os mantive acordados a madrugada inteira fazendo um monte de projetos de tricôs. Desde gorros para os toddlers, os trigêmeos, quanto macacõezinhos fofos pra recém-nascidas. Mas vocês sabem, assim, como são avós, né? Eles fazem tudo pelos netos, até abdicarem de uma noite de sono. Mas só pra não perder o hábito, os trouxer aqui pra fazer, assim, um oba-oba, um pouco de romance. Nunca faz mal a ninguém, nem mesmo na terceira idade, né? Só pra não perder o costume com o Celeste, gente. Tomara só que ninguém morra desse oba-oba. E falando em morrer, eu não faço a mínima ideia de quanto tempo falta. Já perdemos Bia, já perdemos Rebeca, já perdemos todas as nossas matriarcas. Eu não estou preparada para ver Celeste morrer. Ou, pior de tudo, não vê-la partir e não poder fazer homenagem e simplesmente ser notificada. Gente, ela já tá cheia de energia. Ela já quer visitar a filha e as netas. Não seja por isso, né? Eu só espero que a galera já tenha acordado. Ainda bem que eles moram bem do ladinho dela. Sim, fica bem mais fácil de vir visitar. Agora, estranho eles terem chegado por aqui, sendo que a casa deles é por aqui. Mas, enfim. Decise suas esquisitices. Eita, que já tem gente no balanço! Como que isso é possível? Pode entrar! Ai, meu Deus, gente, quem é? É o Silvio. O Samuel tava aqui cuidando dos três gêmeos. Que eu nem sei se conhecem de fato a avó. Não conhecem! Que absurdo! Preciso me apresentar aos três, gente! Pera! Será que ela conhece os netos mais velhos? Eu também tô achando que não! Ah, conhece sim. Deixa eu ver aqui. Opa! Ai, vai ser difícil clicar no Silvio, gente! Pelo amor de Deus! Não! O Silvio, ela não conhece. Oi! Tudo bem? Eu sou a sua avó! Oi, avó! Que alegria de te ver! Olhem, gente! Pô, ele não perdeu tempo. Já veio aqui pintar um novo quadro. Que bonito! E tem gente que nem tá acostumado a vê-la sem barriga. Calma! Não se preocupem! Ela já vai ficar grávida bem rapidamente. Deixa eu ver onde é que está o outro trigêmeo. Não me diga que ele também ficou perdido na floresta. Enquanto seu lobo não vem. Gente, não tô vendo ele não, hein? Tudo bem que eu sou cega, mas... Ah, ele está aqui! Brincando com a Nika! E tá muito triste! Ai, ufa! Ainda bem que as bebezinhas não estão precisando de ajuda. Eu também vou me apresentar a eles, porque apesar de não ser o avô diretamente, sou o avô drasto, digamos assim. Eu acho que os cãezinhos estão vindo, sei lá, gente, notificar que talvez as bebês estão precisando de ajuda. Não sei, não. Ai, que bonitinho todo mundo aqui conversando. Desculpa, Tomás, eu ainda quero conhecer o Tadeu e o Theo. Pode ser? Poli, filha, cadê você? Depois nós precisamos ter uma conversa muito importante. Mas é claro, né, que eu quero dar um belo de um abraço nela. Será que eu tenho a opção de eu decidir dar um empréstimo à minha filha sem ela ter que pedir? Eu não sei. Já que a Celeste não saiu do lugar, eu já vou aproveitar e já vou vir aqui dando presentes. Vamos colocar aqui, meu Deus, é muito presente, gente, pra dar esse gorro de urso verde pro Tomás. Eu ainda não consegui lembrar de todos os nomes. Vamos vir aqui no magacho, no Tadeu fazer uma apresentação amigável, pra dar também os gorros que a gente tricotou. Ai, ele gostou do presente, que fofura. Deixa eu vir aqui em cima e já colocar os macacõezinhos nas minhas netinhas lindas. Oi, bonitinho. Eu também tenho um presente pra te dar. Deixa eu dar aqui, ó. O gorro de tigre laranja. Gente, a Poli é muito brincalhona, hein? Ela adora brincar com essa casinha de bonecas. Vamos ver se ele também vai gostar do gorro tricotado. Êêêê, presente! Viva! Ainda bem que a Poli não pode meter a mão nesses gorros e nem vendê-los, porque senão eu tenho certeza de que ela faria isso. Ai, gente, que gracinha! Já que a Celeste gosta de roxo, eu tricotei dois macacõezinhos roxos pras recém-nascidas. Eu não sei se elas vão crescer gêmeas idênticas ou não, mas enquanto são bebezinhas, tem problema não, né, gente? Fica bonitinho igual. Ele ainda tá conversando aqui com um dos meninos, é o Tadeu, e... Opa! Gostei dessa cachorra! Já tava querendo adotar uma. Ah, beleza! É um macho. Tá bem, vamos então acrescentar a família. Pronto! Temos o nosso primeiro animalzinho. E ela estava justamente vindo fazer uma apresentação amigável. Eita, que alguém soltou o cocô radioativo. Tem problema não, a vovó tá aqui pra cuidar de você. Vamos afagar e oferecer amizade. Ele tá latindo pra chamar a atenção mesmo. Como é possível? Gente, ela só tem o nível 1 na habilidade de criação, porque na época do desafio dos 100 bebês, essa habilidade não existia. Mas é óbvio, gente, que ela tem que ter o nível 10, afinal. Ela é a matriarca mor. Que graça! Ele não conseguiu vir aqui vestir o macacão. Ah, que bonitinho! Aqui um dos irmãos veio aqui cuidar da irmãzinha mais nova. Ai, gente, que eu não aguento essa família. Eles são muito fofos. Deixa eu tentar vir pra cá. Pra ver se ele consegue ficar próximo. E dar atenção aqui pra menininha. Vamos ver. Oi, Silvio. Deixa eu ver aqui se eu consigo conversar com ele. Ah, é o Samuel. Claro que eu vou trocar ele sempre, né? Dá licença que eu quero terminar de dar os presentes pra essas crianças. Pronto. Acho que ele me permitiu dar a vez. Olha só, gente! Que coisinha mais linda. Tricotado com muito amor e carinho. Tá, tá faltando aqui um bebê. Deixa eu ver. Hum, acho que é você mesmo. Vamos fazer uma apresentação amigável aqui com o Theo. E dar o gorrinho que falta pra ele. Ele tá triste. O que será que aconteceu? Será que ele está se sentindo esquecido por conta da chegada das irmãzinhas? Vamos dar aqui, ó, o gorro azul de urso. E vamos tentar vir aqui e aninhar e acalmar ele. Porque eu não sei qual é o problema dele. Ai, é tão bom quando a gente tem visitas. E os parentes ajudam a cuidar dos nossos filhos, né, gente? Ele não gostou? Ai, ele ficou feliz com a surpresa. Que gracinha. Bom, vamos vir aqui tentar então falar com a Polly. Em primeiro lugar. Ai, que amor! Ela está ensinando o Tadeu a falar. É isso aí. São as melhores mães do mundo, né? Vou botar aqui pra abraçar amorosamente. E eu já sei. Se não tiver a opção de dar um empréstimo, a gente pode dar um presente. Porque por mais que nós não tenhamos tanto dinheiro assim, vocês sabem como é família, né, gente? A gente compartilha tudo o que a gente tem, mesmo que seja pouco. Porque passar fome, ninguém vai passar. Ai, meu Deus! Tenho que pedir dinheiro emprestado. Mas não dar dinheiro emprestado. Ai, vamos nos tornar melhores amigas. Que bonitinho! Expresse ser excessivamente atencioso. Que interessante, gente! Ai, tantas coisas que a gente pode agora fazer que tem tanto mais opções, né? Do que quando eu realmente jogava esse jogo. A gente pode falar aqui sobre fertilidade. Muito interessante esse assunto para compartilhar com a nossa segunda matriarca, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. A gente pode depois ensinar ela a tricotar. Que é uma coisa interessante. Acho que eu vou fazer isso offline. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Acho que não tem aqui o dar um pequeno empréstimo, não. Não, não tem. Então, eu vou colocar aqui na pole e vou botar em amigável, dar presente, simoleons. E vamos dar aqui, ó, mil simoleons para ela. Acho que mil simoleons é um dinheiro, digamos assim, justo, né? Para se dar esse presente para uma filha que se ama muito. E que está, digamos que, passando um pouco de necessidades nesse momento. Pelo que Celeste pôde entender, parece que a Poliana acabou de terminar seu período menstrual. Isso significa que ela estará ovulando muito em breve? Significa que estamos na hora de arranjar um novo pretendente e de continuar engravidando. Yeeey! Que legal! Galera, o que foi que vocês acharam do vídeo de hoje? Digam nos comentários, deixem muito like, se inscrevam no canal e coloquem emojis secretos de dinheiro nos comentários. E fiquem de olho no vídeo de amanhã. Hoje eu vou ficando por aqui, um grande beijo, like, favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Zibora? Beijo, 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 beijo Legenda por Sônia Ruberti